E aí, Luiz, tranquilo? Ô, chefe. Vem cá, me conta uma coisa. Tem algo que a empresa possa fazer por você? Claro que tem! O Sesc tem academia, curso de idiomas, dança, música, escolas, restaurantes, viagens e hotéis e muito mais pra você e sua família. Quer transformar a sua vida? Vem que o Sesc tem! E agora, tem mais alguma coisa? Tem! Bora fazer um cartão do Sesc? Vem que o Sesc tem! Já estou voltando para Joinville, Micael Mello está chegando e vai contar para a gente que uma comitiva de Joinville se reuniu com representantes de uma companhia aérea para discutir a questão do aumento do número de voos para o município. Qual foi o resultado desse encontro, Micael? Então, Márcia, para a gente dar um contexto maior para as pessoas, como você acabou de falar, o prefeito aqui de Joinville, o Adriano Silva e mais algumas entidades, representantes de entidades empresariais aqui da nossa região, eles foram até São Paulo para fazer essa discussão. Algumas das principais entidades, por exemplo, a CIGI aqui de Joinville e a JORPM também. Então, toda essa comitiva, esse grupo aí, esteve lá em São Paulo mostrando essas demandas. Para ter uma noção, porque Joinville hoje, claro, maior cidade do estado, terceira maior economia do sul do Brasil. Mas hoje, o aeroporto aqui de Joinville tem muito menos voos, muito menos voos do que o aeroporto de Navegantes, por exemplo, com a cidade aqui mais próxima, que é menor, e também com a cidade de Florianópolis, capital aqui do estado. Então, a ideia justamente ali do prefeito, de toda essa comitiva, é aumentar esse número de voos. O que acontece muito, Márcia, é bem frequente, muitos empresários, inclusive, que viajam bastante para outros países, porque tem muitas empresas que elas têm fábricas em outros países, seja aqui da América do Sul, ou até mesmo na Europa, Estados Unidos, até na Ásia. Então, eles acabam viajando muito, os CEOs, enfim, várias pessoas ali, eles acabam fazendo essas viagens. E aí, por falta de voos, eles têm que, na verdade, ir para Navegantes, ou até Curitiba, ou Florianópolis. Então, a ideia é aumentar. Principalmente, uma das ideias é aumentar a quantidade de voos ali para São Paulo, que também é um dos destinos em que os empresários mais vão também, nesse intuito de fazer negociações. Então, essa reunião foi feita com essa empresa aérea e aí vai ser discutida. Essa empresa agora, claro, vai analisar todas essas informações repassadas pela comitiva, principalmente ali pelo prefeito Adriano Silva. Eles vão fazer todas essas análises, então, para ter um resultado e ver se, finalmente, então, a gente vai ter esse aumento no número de voos aqui no aeroporto da cidade de Joinville, que, com certeza, não somente vai ajudar a nossa cidade, como todos os outros municípios aqui ao entorno, que precisam, como eu acabei de falar, ir para outras cidades. São essas as informações. Agora volta ao estúdio com você. Vamos acompanhar, vamos aguardar, então, o resultado mais prático dessa reunião.